Vai embora, que eu tô pagando pra ver Sei que tu vai desistir E vamos tomar aquele café das seis Com açúcar, como Como boas amizades que pode encontrar Como, como lugares tão lindos que te prende lá Como amar, como amar Com açúcar, como Como tem um sonho lúcido e pode voar, voar Tão rápido que nem a luz pode nos alcançar Como amar, como amar Você quer, você quer Você quer gritar Assumir o mundo pra chorar Teu mapa e sem vau ralar Teu mapa e sem vau ralar Teu mapa e sem vau ralar Teu mapa e sem vau ralar